Olá para você que me assiste, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Internacional. Eu peço o seu like, peço a inscrição no nosso canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, e peço, é claro, o seu comentário, o seu feedback aí embaixo, né, deixe aí a sua opinião. Neste vídeo, vamos tratar das eleições para o parlamento no Irã, que aconteceram nesta última sexta-feira, 21 de fevereiro, e também vamos abordar aqui outras notas, notícias aí, que tiveram alguma repercussão lá no país persa, legal? Eu coloco na tela, para que a gente comece este programa, coloco na tela o momento em que o Ayatollah do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi votar lá em Teherã, capital do Irã, nesta última sexta-feira. O Ali Khamenei, que disse ao longo da semana que a participação na eleição é um dever religioso, e aí, esta foto, ela é uma foto bem simbólica, por quê? Porque as eleições que aconteceram nesta última sexta-feira, ali para o parlamento iraniano, nós estamos falando de 290 assentos, de 290 legisladores, né, que são ali votados, nós são eleitos a cada quatro anos, lá no Irã, em 208 distritos eleitorais, né. E aí, essas eleições, elas são bem importantes, porque nós tivemos ao longo do mês de janeiro, aquilo que o mundo todo acompanhou, né, que foi ali, ó, a elevação na temperatura, né, do discurso e até com ataque, contra-ataque, contra-ataque entre Estados Unidos e Irã. Aquilo que nós aqui na TV Javascronistas lembramos aos espectadores, que tratou-se de uma consequência dos últimos, principalmente dos últimos dois anos, naquela relação entre Estados Unidos e Irã, principalmente depois da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Mas, as eleições, vamos voltar para as eleições, né, as eleições que aconteceram nesta última sexta-feira, antes das eleições, houve a convocação por parte de movimentos, de militantes, né, daqueles que se colocam contra a revolução islâmica no Irã, que completou nesse último mês, nesse mês de fevereiro, 41 anos, né, desde 1979, o Irã é uma república, né, uma república teocrática, né, fundada ali no islamismo, e o que nós tivemos nessas eleições foi um boicote, muito provavelmente, um boicote grande. Por isso que eu aqui reforço a vocês que as eleições aconteceram na sexta-feira, mas eu, para fazer esse vídeo, não tive informações oficiais das agências e também nem do governo iraniano sobre a participação total ali do eleitorado nestas eleições, né, o que nós temos são números não oficiais, números que, por vezes, são divulgados por veículos que são veículos de oposição, né, que fazem oposição à revolução iraniana, né, e que colocam ali que o boicote foi muito grande, e do outro lado, né, por parte da versão oficial, não temos nenhuma notícia de quantos eleitores e eleitoras foram votar aí nesta sexta-feira. O universo de eleitores é algo em torno de 58 milhões de iranianos, iranianas. O boicote, ele foi convocado, né, principalmente aí por aqueles movimentos que estão nas ruas do Irã já há algum tempo, principalmente desde meados de 2019, contra, né, a revolução, porque o dia a dia anda muito difícil, né, não é apenas como muita, como a mídia ocidental gosta de falar, né, não trata-se de manifestações apenas porque não há liberdade no Irã, né, a questão, principalmente na questão da comunidade LGBT. No ar, o povo lá no Irã está nas ruas também pedindo por mais liberdade, mas pedindo para ter condições, pedindo emprego, pedindo para que tenha ali como se alimentar todos os dias, e esse aspecto econômico, ele é prioritário na pauta, nas demandas ali das pessoas que estão nas ruas. E aí, nós temos já há um bom tempo, né, um Irã que é objeto e vítima, o Irã vítima de sanções impostas pelos Estados Unidos, né, os Estados Unidos usa ali esse mecanismo de sanção, né, para, de alguma maneira, influenciar nas direções, né, dos governos locais, e aqui nós tivemos, nós temos um caso, é, que é vizinho do Brasil, que é a Venezuela, né, então, é, trata-se do mesmo mecanismo, e, claro, o pano de fundo aí não é estabelecer uma democracia ou algo do tipo, né, nós temos como pano de fundo, é claro, as riquezas naturais, né, tanto do Irã, quanto aqui da Venezuela, e os Estados Unidos, né, com aquela prática que é já conhecida de todos, né, de tentar, né, ali, conquistar isso na mão grande. Então, é, eu falo isso porque as manifestações que acontecem no Irã, elas são justificáveis sobre esse ponto de vista, né, ponto de vista de pessoas que estão, é, passando necessidade, e estão passando necessidade, e entendem que essas necessidades, elas existem porque, é, há uma má gestão, e que não é bem verdade, trata-se de sanções, é a mesma coisa da Venezuela, o mesmo cenário, é a mesma, a mesma situação. Só que, lá no Irã, por se tratar de uma revolução, assim como também a Revolução Bolivariana, mas, aqui, sem querer traçar nenhum paralelo, eu coloco na tela, porque você tem, no Irã, um, uma hierarquia, que é respeitada, porque, como a gente falou aqui, trata-se de algo religioso, né, trata-se de algo que, que foge, aí, um tanto, é, do aspecto racional, digamos assim, mas, tem esse aspecto da religião muito forte, e aqui se tem uma hierarquia, vejam, né, nós temos aqui o líder supremo, que é o Ayatollah Ali Kamenei, que eu mostrei votando nesta sexta-feira, e, aqui, eu vou chamar atenção para esta instituição, o Conselho dos Guardiães. Por quê? Porque o Conselho dos Guardiães, cabe a ele, cabe ao Conselho, ali, é, observar se as leis aprovadas pelo Parlamento condizem com os ideais da Revolução, condizem com, ali, né, também, com a Constituição, né, e se convergem, né, se convergem, se os projetos convergem com a ideia, né, que se estabeleceu desde 79 no Irã, esse é um ponto, né, e o Conselho, também, cabe ao Conselho, né, aí, definir os candidatos para essas eleições que aconteceram na última sexta-feira, e aí, é um ponto-chave, né, essas eleições, elas foram, as eleições, digamos, mais importantes, foram mais importantes do que 2016 e 2012, foram. Por que foram? Porque nós tivemos um mês de janeiro, assim, extremamente atípico, né, os Estados Unidos assassinaram um general, né, um general da ira, que é mais alta do Irã, né, o Kassem Soleimani, e houve um contra-ataque, um contra-ataque até muito inteligente, né, contra bases dos Estados Unidos no Iraque, um contra-ataque por parte do Irã, né, mostrando, demonstrando a sua força, e também, ao mesmo tempo, ali, é, mostrando para a comunidade internacional, que, é, o que se fala no Irã, nem sempre é mentira, vamos aqui, um exemplo, assim, bem pequeno, é, quando o Irã, é, contra-atacou, no mês passado, os Estados Unidos, por meio, né, ali, das bases no Iraque, e prontamente falou que havia lá vítimas, né, havia soldados, é, não mortos, mas havia soldados ali, que saíram, digamos, vitimados daquele episódio, e, de fato, o, com o passado tempo, na última semana, o Pentágono anunciou que, divulgou, né, que ao menos 110 soldados tiveram, aí, lesões cerebrais, né, em virtude daquele contra-ataque do Irã, e, na época, os Estados Unidos, naquela entrevista, é, do Donald Trump, falou que não houve nenhuma vítima, e que, é, não aconteceu nada demais, e, enfim, né, então, veja, e, 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 eu só tô dando um exemplo muito pequeno, porque temos outros exemplos, essa questão do acordo nuclear, que nós tratamos aqui na TV Javés Cronistas, ao longo de 2019, e muitas edições do JCC Internacional, é algo, também, que é importante, é, trabalhar as narrativas, né, quem, quem deixou o acordo nuclear, foram os Estados Unidos, em 2017, né, os Estados Unidos deixaram o acordo nuclear, lá, né, depois que o próprio Donald Trump chegou a falar, né, ainda em campanha, que deixaria o acordo, e, desde então, o Irã tem, é, ali, adotado uma postura de tentar o diálogo, de conversar, né, pela via diplomática, tanto é que os europeus que participam, é, do, do acordo nuclear, hesitaram, hesitaram em acompanhar os Estados Unidos, né, tentaram negociar por vezes, né, tentam ainda negociar, então, veja como são as coisas, então, não trata-se de um, que é algo romantizado na mídia ocidental, de uma luta do bem contra o mal, né, de que os Estados Unidos estariam apenas interessados em, sei lá, estabelecer a liberdade, não é, né, e, ao contrário, você tem posições muito mais radicais, extremas, antidemocráticas, pelos Estados Unidos, neste, neste episódio, aí, nessa, nessa disputa de narrativa com o Irã, do que por parte dos iranianos, né, então, vamos aqui lembrar que quem matou primeiro, quem assassinou o Kassim Soleimani, foram os Estados Unidos, e, e aí, em um contexto que, se fosse, é, é, um outro país, né, o responsável pelo ataque, né, ali, vamos lembrar, o Kassim Soleimani estava em visita diplomática ao Iraque, né, e, 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 e aí, mesmo assim, os Estados Unidos, é, ordenou um ataque sem avisar ali, né, ao, ao, as, as, as autoridades competentes do Iraque, né, então, assim, eu falo isso porque, se fosse qualquer outro país, né, que tivesse feito esse ataque, muito provavelmente, é, os Estados Unidos estariam criticando, né, e, se, se não fosse a ONU, ao Conselho de Segurança, pediu uma medida mais drástica, né, imposto, sanção, já teria imposto, com toda certeza, mas vamos voltar a falar das eleições, porque o Conselho dos Guardiães, cabe a ele, aí, escolher os candidatos, né, também, que, é, participam das eleições, e, bom, é, isso gerou um burburinho lá, bem grande, por quê? Porque com essa onda de manifestações contra o governo, contra as autoridades da Revolução, e, aí, eu expliquei aqui o contexto, né, você tem, claro, pessoas que estão ali nas ruas porque estão com dificuldade, né, estão sentindo as dificuldades das sanções, né, na prática, né, e acredita que o governo tem parte nisso, é, o Conselho, ele, como eu disse, ele está ali para tentar, é, para, para identificar se, para, para observar, né, se as coisas estão conforme os ideais, e, bom, o candidato que vem com a ideia reformista, vem com a ideia de ser contra, anti a Revolução, ele não participa, e foi isso que aconteceu, o Conselho dos Guardiães, dos Guardiães, perdão, chegou aí a cancelar, inabilitar, ao menos 6.850 candidatos, e liberou a participação de outros 7.148 candidatos que participaram. Como não há dados oficiais sobre a participação, eu, aqui, passo a informação para vocês que, é, veículos à oposição, veículos contra a Revolução, é, lá no Irã, falam que a participação foi uma participação pífia, né, que, tem, tem veículo que falou que com quatro horas de eleição, com quatro horas de votação, né, de urnas abertas e tal, lá no Irã, é, você tinha participação de 2% daquele universo de 58 milhões, né, e outros veículos, também não oficiais, as informações, né, dão conta de que, passadas sete horas, né, quase 20% do eleitorado tinha ido votar, isso dali, 11 milhões de iranianos e iranianas, mas houve um boicote, isso é fato, né, e, por enquanto, também há uma resistência por parte do governo iraniano de divulgar, aí, esses números, né, os números oficiais, né, da participação geral, por enquanto, é, se adotou uma estratégia de divulgar os números, é, fragmentados, de regiões específicas, né, que é uma maneira também ali, digamos assim, de ir respondendo, né, aquelas pessoas que querem saber os resultados, que querem, é, saber como que se deu a votação, mas, é, até compreensível, é, essa medida de não divulgar os números, porque, como a gente está falando aqui, nós estamos, é o contexto, um contexto muito, é, muito particular, né, não trata-se de um contexto tranquilo, como em 2016 ou 2012, quando ocorreram as outras eleições, né, as eleições que elegeram, as de 2016 elegeram, é, esses deputados, né, esses parlamentares que já estão lá hoje no parlamento iraniano. Bom, então, as eleições aconteceram, por enquanto não se sabe, ali, ao certo, o número oficial de participação, mas houve um boicote, como eu disse, né, e também, por outro lado, nós temos aí, também, notícias não oficiais, que dão conta de que os conservadores, como são chamados os deputados parlamentares que defendem a revolução, é, conseguiram ali, né, a maioria dos assentos, até porque, como eu disse, houve esse filtro, há esse filtro do Conselho dos Guardiães, aí, para, é, ali, permitir a participação, né, de candidatos que, de fato, é, defendam a revolução. A revolução é, é, é uma estratégia do Irã para lutar contra o imperialismo estadunidense, né, então, é, esse é o contexto em que se dão eleições lá no Irã, esse é o contexto em que se dá a maior parte das ações que são adotadas ali pelo governo iraniano, né, pelo, pelo Ali Khamenei, né, pelo Hassan Rouhani, né, que é, ali, o presidente do Irã, né, e, também, por outras autoridades iranianas, tá legal? Então, é, o contexto é sempre muito importante, porque, é, às vezes, às vezes, aí, nós temos a impressão de que é válido, por exemplo, analisar ou observar outros países como sendo, ah, vamos pegar aqui as regras brasileiras e aplicá-las ali, né, e não é bem por aí, tem contexto muito particular, você tem regras muito específicas, você tem, como eu mostrei, uma, um sistema de instituição muito diferente, né, que, que, que é bem particular dos iranianos, aí, você tem essa, essa, esse grupo de instituições, tem aqui, instituições não eleitas, por exemplo, né, que tem muitas forças, claro que você pode traçar algum paralelo, às vezes, alguma analogia com uma, com, com outro país, mas o contexto, ele é válido nesse sentido, no sentido de que, para explicar, é melhor. Beleza, então, aqui expliquei as eleições, aconteceram, vamos acompanhar os números oficiais, mas é muito provavelmente, muito provavelmente, muito provavelmente, perdão, é, a maioria dos assentos, é, continuará aí, é, ali, por figuras que defendam a revolução, que eu disse, é uma estratégia do, do Irã para combater o imperialismo, o assédio dos Estados Unidos, né, e, 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 assim, se você, é, friamente aqui, né, bem de maneira simplória, bem simples, é, analisar, assim, observar, o Irã, desde 79, ou seja, há 41 anos, faz ali, né, faz ali, oposição ao imperialismo, é, é, de fato, né, a maneira de organização, de, 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 de governança, de uma sociedade que faz oposição mesmo, ferrenha, aos Estados Unidos, aos seus interesses, e trabalha estrategicamente para, é, impedir o avanço dos Estados Unidos, então, e aí um exemplo para que vocês, é, pesquisem, enfim, né, que a gente já comentou aqui, são as forças Quds, do, é, então, general Kassan Soleimani, né, uma estratégia bem prática de, é, de estabelecer forças iranianas em países estratégicos ali, para evitar a presença dos estadunidenses, então, é por isso que os Estados Unidos, é, ficam aí, né, loucos, e, principalmente, tipo, Donald Trump, né, com a, a, o Irã, né, porque desde 79, são 41 anos, né, fazendo oposição aos Estados Unidos, oposição ferrenha, estratégica, né, sem precisar dos Estados Unidos, que é algo também, é, muito importante, né, não há qualquer, é, sinal, qualquer, é, notícia ou nota que, que mostre que o Irã, em algum momento, precisou dos Estados Unidos, ao contrário, né, sempre com muita independência, conseguiu ali, é, alcançar ali alguns daqueles objetivos traçados ainda, né, na, ainda no ambiente ali da, da Revolução de 79, e que permanece, permanece firme, sólida, né, apesar, é claro, desses problemas que, como eu disse, mais uma vez, é o que reitero, você tem pessoas no Irã que lutam pela, a favor das liberdades, que lutam a favor ali de melhores condições de vida, isso é um ponto, né, e é um ponto muito válido, só que você também tem, né, grupos que são financiados, que, que são ali, é, praticamente estimulados pelo, pelos interesses dos Estados Unidos, para, é, dinamitar, para, é, enfraquecer a Revolução internamente, e aí acaba cooptando essas pessoas que estão lá, é, se sentindo prejudicadas, né, prejudicadas pela Revolução, mas quando, na verdade, é, como a gente falou aqui, o aspecto financeiro, ele é muito, ele é muito forte, né, então, elas se sentem prejudicadas, não pelo governo, não pela Revolução, mas pelas sanções econômicas, que é uma situação muito parecida com a Venezuela, como eu disse. E aí, pessoal, esse boicote, muito provavelmente, aconteceu, nós vamos saber os números oficiais, aí com o tempo que nós divulgamos aqui. Bom, mas também há, né, um surto, o surto do novo coronavírus chegou no Irã, ao menos cinco pessoas já morreram, você tem um número de quase trinta pessoas, vinte e oito pessoas com casos aí, é, confirmados, né, de infecção desse novo coronavírus, então isso também, claro, ali, é, inibiu, né, as pessoas de irem às urnas para votar e tudo mais. E uma outra informação, que é uma informação que, é, não gerou muita repercussão na mídia iraniana, mas, né, não gerou por quê? Porque pouco importa, que é o seguinte, é, o Irã foi, mais uma vez, inserido na lista negra da, da, da GAF, né, que é a Força-Tarefa de Ação Financeira. É, é o seguinte, essa Força-Tarefa, ela é sediada em Paris, tem ali a participação de mais de uma centena de, de territórios e tal, e compõe essa, essa Força-Tarefa, que tem como objetivo, é, impedir o financiamento, é, de movimentos e organizações terroristas. E aí, é bem, o Irã, é, com essa notícia que foi divulgada nesta semana, o Irã disse que pouco importa fazer parte da lista ou não fazer, porque a situação já está tão, é, debilitada com as sanções, que não faz muita diferença. Só que, é, o Irã lembrou que ano passado, né, o governo iraniano, ali, o parlamento iraniano, aprovou quatro projetos de lei que convergem com a pauta da Força-Tarefa, ou seja, conseguiram, ali, internamente aprovar, né, medidas que, em tese, favoreceriam essa Força-Tarefa, né, que conversam com essa Força-Tarefa. Mas, ainda assim, a Força-Tarefa decidiu impor, inserir o Irã, mais uma vez, na lista de, lista negra, né, da organização. Então, veja como os detalhes são importantes para isso, porque o Irã, enfim, até recentemente, estava lá, inclusive aprovando o projeto de lei, é, para, de alguma maneira, é, não entrar nessa lista negra, mas ainda aprovados, um pouco importa, né, então, colocar ainda assim o Irã, né, nesta lista. Bom, então, essa é a notícia, essas são as notícias aí. Essa última notícia, ela, de fato, pelo que eu acompanhei, pelo que eu li, eu fiquei assim, o Irã, de fato, ah, tá bom, vai fazer o quê, né, já tá ruim mesmo, então. Mas o, mas o detalhe é, é de extrema importância. O Irã, sempre que pôde, se colocou aí como um país independente e que busca o diálogo, tá, né, busca o diálogo, busca mesmo, né, sempre que pode, está conversando, está dialogando, eu acompanhei bastante essa questão do acordo nuclear, né, principalmente depois da saída dos Estados Unidos, e o Irã, praticamente todos os meses, estabelecendo prazos, ali, né, para um possível retorno dos Estados Unidos, para uma conversa com os Estados Unidos, também estabelecendo prazos para os países europeus que pertencem, que, né, também firmaram um acordo nuclear. Então, assim, sabe, era, é, é, é algo muito diplomático, muito saudável, né, que se fosse um país aqui do Ocidente, se fosse os Estados Unidos, todo mundo falaria que, olha, são os democratas e tal, né, são, são ali pessoas democráticas. Bom, então, não é, sabe, é, aqui nós estamos exatamente isso, para estabelecer um contraponto, né, na TV já é um escranista, no projeto, estabelecer um contraponto. E eu vejo que é necessária a nossa participação aí nesses temas, para trazer esse contraponto, informações e com a devida análise de contraponto, tá legal? Então, eu agradeço a sua atenção, agradeço mais uma vez o seu like, peço, né, se você não deu like, deixa o seu like, deixa o joinha, né, joinha aí, é muito importante para que o YouTube ranqueie, né, possa colocar nosso vídeo lá entre os melhores, enfim, né, possa mostrar nosso conteúdo para outras pessoas. E deixe o seu comentário, seu feedback, ele é muito importante, tá legal? Pessoal, eu volto em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, até mais.